Ainda tenho suas bancadas e o seu número anotado, não precisa se apresentar O que te deu pra me ligar esse horário? Zero horas, zero chance de voltar Agora eu não tô mais solteira, segura a sua carência, tira o meu nome da sua lista de esquema E antes de desligar, tem uma pessoa pra te apresentar Com vocês, Kev e Johnny! Amor, atende a sua ligação Amores, aqui é o atual que faz o que você não fez O que você fazia uma vez por mês, só hoje já foi três Só hoje já foi três Alô, ex! Aqui é o atual que faz o que você não fez O que você fazia uma vez por mês, só hoje já foi três Só hoje já foi três Agora eu não tô mais solteira, segura a sua carência, tira o meu nome da sua lista de esquema E antes de desligar, tem uma pessoa pra te apresentar Alô, ex! Aqui é o atual que faz o que você não fez O que você fazia uma vez por mês, só hoje já foi três Alô, ex! Aqui é o atual que faz o que você não fez O que você fazia uma vez por mês, só hoje já foi três Só hoje já foi três Alô, ex! Aqui é o atual que faz o que você não fez O que você fazia uma vez por mês, só hoje já foi três Só hoje já foi três Alô, ex! Aqui é o atual que faz o que você não fez Obrigada, Kevin! Obrigada, Kevin! Obrigado, Lu! Obrigada, Lu! Obrigado.